E aí, já estamos ao vivo aqui pelo canal Historiografando, eu e você lado a lado, trilhando os caminhos da aprovação. Minha gente, deixa aquele like, compartilha essa live naquele grupo que você está estudando, naquele grupo que está focado, você é aquele grupo brigando acirradamente, compartilha lá, tá? Essa live para que mais guerreiros e guerreiras possam chegar até aqui, porque hoje eu garanto para vocês que nós iremos trabalhar um assunto top das galáxias. Antes de iniciar, vai lá na descrição do vídeo também, baixe o material de apoio em PDF, não tem vírus, já foi revisado, tudo bem, é só para você baixar e ter no acompanhamento desta aula aqui específica. Quer falar com o professor Adriano? Aqui atrás, em algum local do vídeo, nos cantos, provavelmente tem o meu zap, o meu instagram e o meu e-mail para que a gente possa bater aquele papo saudável, tudo bem, gente? Deixa eu mandar aqui os alores para vocês, o alozão todo especial para a galera de Petrolina Pernambuco, que está aqui na área, turma de Salgueiro, Salgueiro Pernambuco também, está ligadinho aqui no canal Historiografando. Hoje essa turma bacana vai estudar comigo aqui o Ceará e a República Velha, especificamente Ceará e República Velha, alguns eventos eu vou convidar vocês a trilhar o caminho da aprovação aqui comigo, tudo bem, gente? Vamos lá compartilhando, vamos deixando aquele likezão para você que também está acompanhando pelo YouTube, deixa aquele likezão maroto, aquele likezão que ajuda o professor Adriano a estar sempre cada vez mais sendo incentivado e postando esses materiais para você. Turma de Aquiraz também, Aquiraz Porto das Dunas, Ceará, Aquiraz, ótimo lugar para assistir. Você que vai fazer o concurso, procura ficar, procura conhecer Aquiraz, aproveita lá que você já vai fazer o concurso e dá uma passadinha em Aquiraz, Porto das Dunas, lugar belezal demais. Crato também da minha região do Sul Cearense, Crato Ceará, está ligadinho aqui no canal Historiografando. A galera de Juazeiro do Norte também. Para você que está pelo YouTube, eu não estou acompanhando os comentários de vocês não, mas fiquem à vontade, o vídeo vai ficar para que a gente possa depois dar uma olhada em alguma dúvida que você possa ter aí no YouTube também. Show? Mais alguma novidade agora? Vamos começar, gente. Baixou o material de apoio para você que está no YouTube, fica na descrição. Professor, onde é que fica essa descrição? Ali próximo, aonde dá o joinha. Aonde dá o joinha. Professor, vai ter evento de véspera? Vai sim, tá pessoal? Vai ter evento de véspera para você sim, da nossa carreira aqui, Polícia Militar do Estado de Ceará. O canal Historiografando vai dar esse suporte para você. Só peço aqui uma atenção especial. Quando vocês fizerem essa prova, gente, manda lá as fotos, tira um print para mim, tira uma fotografia para que eu possa estar comentando essas questões que virão na prova de vocês lá no domingo mesmo, um eventozinho pós-prova. Tudo bem, gente? É isso, galera. Baixe o material de apoio da descrição para a gente começar a trabalhar, para a gente começar a desenvolver aqui os nossos estudos. Show? Você que está também, você que está aqui comigo no Google Meet, acompanhando, talvez não tenha descrição, né? No Google Meet, o material de apoio vai ser lançado agora, nesse exato momento, através de um link. Vamos lançar aqui no Google Meet, através de um link para que você possa ser redirecionado. Talvez saia do Meet, eu não sei como é que funciona. Talvez você vai sair, mas você retorna novamente quando baixar o material de apoio e não vai perder nada, porque essa aula vai ficar reprisada lá no nosso YouTube historiografando. Boa, gente! Vamos deixar de lá-lá-lá, lê-lê-lê, vamos para o que interessa. O Ceará e a República Velha. Vem cá comigo para o nosso monitor. Aqui no nosso quadro, eu vou dar o nosso objetivo da aula de hoje. Qual será o nosso objetivo? O objetivo principal é que você gabarite. Show? Esse é meu objetivo. Mas, usando de uma metodologia bem mais didática para você, o nosso objetivo é conhecer a consolidação dos primeiros anos de quem? Do regime republicano, que é o assunto da aula. Regime republicano no Brasil, especificamente dentro do Ceará. Bem como a legitimação do poder das elites locais. Aqui entra o nosso Cearázinho. Elites locais, coronelista e seu processo de decadência no surgimento de novas lideranças políticas. Show, gente! Você entendeu aí o que é que nós iremos trabalhar? Elites econômicas, certo? Que justamente nesse momento aqui da aula de hoje, nós podemos chamá-las de coronéis. Os coronéis. Posteriormente, esses coronéis sairão de cena e entrarão uma nova classe, que já é assunto dos próximos tópicos do edital de vocês. Provavelmente o último tópico. O tópico que fala de nova república e os governos das mudanças. Então, esse tópico específico, ele já vem quebrar com o paradigma do coronelismo que existia aqui dentro do Estado do Ceará, neste período que eu estou convidando vocês a ingressar. Vem lá! Olha só! Analisar as articulações políticas dos grupos, dos grupos das elites locais cearenses. Aqui entra aquela política de Ascioli, aqui vai entrar vários e vários momentos coronelistas que nós iremos ver. Para se consolidarem no poder e sua forma de governo baseada no autoritarismo, palavra fortíssima, no nepotismo e na corrupção. A proclamação da república aconteceu através de um pequeno grupo da elite e de militares. Gente, olha aqui, pequeno grupo, pequeno grupo da elite. Por quê? Porque justamente essa elite, ela era pequena, não era a maioria. Não era o povão, digamos assim. Militares também entraram dentro desse bolo da proclamação da república insatisfeito com o regime imperialista de Pedro II. Estavam em jogo os interesses de uma pequena minoria. Então, entenda-se aqui que o jogo principal não era da maioria. Professor, e quem seria essa maioria aqui para a minha prova? A maioria igual a população. Eu vou colocar aqui o povão, viu, gente? Para ficar bem didático. O povão, se eu e você estivéssemos nesta época lá, com certeza nós seríamos esse povão. Ou você vai dizer que você é uma elite. Está estando para concurso público da elite? Quem sabe, né? Concurso público está concorrido demais. A estabilidade em um concurso é muito mais valiosa do que você ser um da elite, né, gente? Hoje em dia, principalmente no concurso desse aqui. Então, seja, eu e você, nós seríamos a maioria. Nós seríamos o povão. Então, falei para você o objetivo da nossa aula de hoje e já comecei a trazer aqui quem eram os personagens principais dessa passagem. Dessa passagem que eu falo para vocês aqui é a passagem principal aonde eu falo de República Velha. Vem cá para o quadro novamente comigo. No nosso segundo slide de hoje eu digo o seguinte, ó. O povo, segundo Aristide Vieira Lobo, citado por José Murilo de Carvalho. Professor, eu preciso saber quem são esses cidadãos? Galera, eu estou trazendo o Aristide Lobo e o José Murilo de Carvalho. Não é para ficar bonitinho aqui no texto. É para que você entenda de onde eu estou tirando o que eu estou te passando. Aqui, para esse período da história, esse período da história aqui são os caras, tá? Então, Aristide Lobo e José Murilo de Carvalho, eles vão tratar sobre isso. É só e é em cima deles que nós estaremos desenvolvendo os estudos. O povo, preste bem atenção, não foi protagonista. Lembra lá? Foi que eu disse agora há pouco no slide anterior. Então, o termo bestializado é referenciado por José Murilo de Carvalho, também em conformidade com o pensamento de Lobo, para dar ênfase à perplexidade em que se encontrava a população do Rio de Janeiro, ao se deparar com o espetáculo, sem compreender o que se passava, julgando ver talvez uma parada militar. Então, evidenciamos a implantação de um regime político de caráter republicano, pega aqui esse caráter pessoal, republicano, que isentou a participação popular. Pessoal, tela branca aqui, sabe qual é o meu medo maior? É aqui, FGV, é a tua banca, Fundação Getúlio Vargas. Meu medo é que essa banca cobre na hora da sua prova, em uma das alternativas A, B, C, D, e se eu não me engano, é, a banca cobre aqui nesse espaço, justamente dizendo, aqui no capo, te perguntando, falando para você o que foi essa transição, formou a nova classe coronelista, aonde tínhamos a participação de exceto, participação de exceto. Aí bem aqui na letra A ela vai colocar o povo, eu vou colocar o povo, o povão, né, o povão. Opa, povão não, professor, peraí, tá errado, vamos apagar isso aqui, tá errado, tá errado, vamos ajeitar isso aqui, vamos deixar bonitinho, vamos deixar o material bem organizadinho. Vou pegar aqui a caneta, é ao vivo, é ao vivo, é ao vivo, tá pessoal, povão, ó. Pronto, aqui na letra A ele vai colocar povão, aqui na letra A ele vai colocar militares. Tivemos militares? Sim, militares. Tivemos a classe alta, classe média, classe sim, tivemos sim. Aí ele vai inventar qualquer outra história aí. E o gabarito da nossa questão seria quem? O povão. Show, gente? Então seja, o que eu estou dizendo é que a participação popular não teve, digamos assim, cunho participativo no que eu chamo aqui com vocês de república velha. A república oligárquica foi caracterizada pelo domínio das elites paulistas e produtoras de café, mineiras e produtoras de leite. O revezamento do poder entre esses dois estados configurou-se na política do café com leite. É importante ressaltar que essas oligarquias se constituíram em todo o país através da prática do coronelismo. Olha só, gente, ó. Você que está em casa agora nesse exato momento, eu achei, professor, quer dizer que falar sobre a república oligárquica é falar sobre São Paulo e Minas, não especificamente, não só sobre esses dois estados ou províncias naquele momento. É falar pra vocês que, ó, prestem atenção, olha só, ressalto que as oligarquias constituíram em todo o país, aqui no Ceará também, né? Isso e isso através de quê? Da prática do coronelismo. Diferente de lá, aqui nós tivemos um coronelismo que não tinha essa pretensão igual São Paulo e Minas, ou seja, o ciclo do café com leite. Aqui nós tivemos uma prática coronelista ferrônia ligada à terra, caracterizado pela concentração de poder nas mãos de um representante local, o chamado coronel. É de grande influência na região, os poderes desse tal coronel. Então vem cá, olha só o que eu estou situando vocês aqui. Se vocês forem indagado em uma história mais geral, política do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais, show, que eu acho bem provável a banca trabalhar assim. Ela vai mais puxar para a nossa história, já que é história regional, já que é história do Ceará. Ela justamente vai bater na tecla dizendo para vocês que aqui dentro do estado do Ceará, essa elite foi uma elite agrária ligada justamente ao quê? A terra, correto. Uma elite, digamos assim, chamada de coronelistas. Elites coronelistas. Verdade, pessoal. O coronelismo, ele foi justamente um senhor local que por muito tempo, entre aspas, mandou no poder local. Ele era quem tinha o poder. Ótimo, tanto o poder que eu falo aqui é o poder político, poder econômico, quanto o poder social. Vamos lá? Voltando aqui, próximo slide diz, ó, a política oligárquica era baseada na troca de favores entre governantes. Preste bem atenção, ó, no Ceará, essa política foi fortemente representada por Antônio Pinto Nogueira Ascioli. Tá aqui o nome do fera, Antônio Pinto Nogueira Ascioli, um dos quais aqui eu posso sim introduzir dentro desse contexto. Não tem como falar de política oligárquica sem falar de Antônio Pinto Nogueira Ascioli. Entre os anos de 1896 a 1912, seu governo foi caracterizado pelo autoritarismo, ó, nepotismo, desencadeando a violência e a corrupção. Gente, essas três palavras-chave aqui, ó, autoritarismo, vou colocar auto, autoritarismo, nepo, de nepotismo e corrupção, cor de corrupção. Isso aqui fazem parte do que nós chamamos de quê? De um regime oligárquica, preste atenção, um regime de oligarquia, chamada, assim por dizer, melhor falando pra você, regime coronelista. Então, o coronel, ele tinha todas essas três aqui características que eu estou te apresentando. Professor, onde é que eu devo levar isso aqui pra minha prova? Eu tenho que me preocupar com isso aqui? Vem cá. Tem sim. Você que está em casa tem que se preocupar. Sabe por quê? Porque lá na frente, repito, nós temos um tópico do edital de vocês chamado República Nova, o governo das mudanças. Justamente, esse governo das mudanças, ele vem romper com isso aqui, vem romper com esse assunto da aula de hoje. Ou seja, quebrar com essa prática coronelista. Quebrar com essas amarras coronelistas desse período. Professor, quebrou? A gente vai estudar lá, tá certo? Se você quer saber se quebrou, a gente vai estudar lá, porque aqui ainda não dá pra gente falar, adiantar o nosso conteúdo. Aqui a gente tem mais coisas pra trabalhar. Show? E aí, galera? Tá entendendo o assunto? Tá pegado? Tá ligado? Assuntozinho breve, rápido e tranquilo, pra que vocês possam aí ficar, ó, forte, forte, forte em cima da banca. Deixa eu olhar os valores aqui agora. Alusão toda especial pra... Professor, não entendi... Peraí, gente. Deixa eu só matar essa dúvida aqui do aluno. Professor, não entendi... Não... Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui novamente no meu retorno. Não entendi o ponto que o professor citou, Alto Né Pocó. Acho que chegou bem atrasado aqui no conteúdo, né? Guerreiro, o Alto Né Pocó... Alto Né Pocó não é nenhum bizu, não, tá? É apenas as siglas do autoritarismo, nepotismo e da corrupção, que eram característica de um governo. Que governo é esse, professor? Governo dos coronéis. Show? Vamos lá? Qualquer dúvida, vai deixando aí. O que eu puder visualizar aqui, nós estaremos tirando essa dúvida de vocês, ok, gente? Então... Então tá aqui as características, tá? As características desse governo, aonde eu tenho aqui que no Ceará, o Ligarquia e a Ceolina, que estava há 16 anos no comando dessa política, viu-se derrotada. Não apenas nas urnas, pois havia uma pressão tanto dos grupos políticos como da população insatisfeita com a manipulação e corrupção realizada durante o seu governo. Vocês viram que eu já pulei aqui para o meio do nosso parágrafo, justamente pra te explicar que a população, preste atenção, a população, ela entra insatisfeita com o quadro, preste atenção, de manipulações, corrupções, realizada durante o governo de quem? Do nosso amigo Ligarquia, que é a Cioli, ok? Professor, mas o senhor acabou de dizer no slide anterior que a população assistiu a Antônita. Sim, o movimento de transição, preste bem atenção. O movimento aonde o Brasil nascia-se ali a República. O José Murilo de Carvalho citou isso, aonde a participação popular não existiu. Mas olha só, agora eu vou voltar aqui do início, vou voltar do início, sendo redundante. As eleições para presidente do Estado do Ceará em 1912 deram vitória a Franco Rabelo, outro principal aqui também participante dessa história. Franco Rabelo, através da política das salvações. Olha a característica aqui da política das salvações que eu vou dar já já para vocês no slide em branco. Implantada pelo presidente da República, Hermes da Fonseca, no intuito de depor os grupos oligárquicos. Está vendo só que Hermes da Fonseca queria, com seu intuito e com a sua política de salvação, depor os grupos oligárquicos, que no Ceará tinha como oligárquica a política aciolina, ou seja, a oligarquia aciolina, também chamada assim. Está vendo só, gente? Então, política de salvação. Tela branca aí para mim e para a gente escrever isso direitinho. Política, a nossa política de salvação. Professor, o que era isso? De salvação. A política de salvação, gente, era justamente quando Hermes da Fonseca estabeleceu que deveríamos, deveríamos, vou colocar aqui com as minhas palavras, deveríamos limpar de vez a corrupção da sociedade. Então, aqui era o objetivo de Hermes da Fonseca. Então, quando o Hermes da Fonseca estipula a política de salvação, ele estava saindo aqui, vamos lá, ele estava contra a oligarquia aciolina aqui dentro do estado de Ceará. Show? E entra em cena justamente quem? A vitória de Franco Rabelo, apoiado por Hermes da Fonseca. Beleza, pessoal? Então, está aqui, está aqui, está aqui do jeito que você queira falar, né? Estamos ao vivo. Forte abraço para todos vocês que estão por aqui, tá? Então, está aqui o ponto principal, ou os pontos principais que você precisa já ter de cara. O historiador Francisco Regis Lopes Ramos coloca que a consolidação do governo de Franco Rabelo não significou o fim das práticas oligárquicas. Isso é importante demais, gente, ó. Não significou o fim das práticas oligárquicas. Entretanto, qual era o objetivo do slide anterior? Era acabar com essas práticas oligárquicas, mas não significou o fim. Apenas aconteceu a mudança de grupos políticos no poder estatal. Permaneciam as velhas práticas do coronelismo, com suas velhas tramóias feitas de violência e arbitrariedade. Nogueira Acioli era natural de Icó, mas possuía forte influência na região do Cariri, aqui, na região de Cratos, Juazeiro e Barbalha. Suas relações com o padre Cícero e o doutor Flório Bartolomeu, líderes políticos da região, despertou a disputa de poderes que culminou na sedição de Juazeiro, a partir dos ataques de Franco Rabelo. Gente, vem cá comigo novamente, que eu quero dizer pra vocês, olha só, gente, ó. Então, pessoal, o Franco Rabelo, ele chegou ao poder com a política de limpeza, com a política de menos corrupção, acabar com essas práticas feias do coronelismo. E o que foi que ele fez? Nada. Então, volta cá. Novamente, continuou, apenas mudou os grupos políticos, o grupo político, apenas aconteceu a mudança de grupo político, como eu citei aqui, tá? No poder estatal. Então, permaneciam as velhas o quê? Práticas do coronelismo. FGV, FGV vai brincar com você e dizer que foi com o governo de Franco Rabelo, foi com a introdução, com a entrada de chegada, como ela queira usar o sinônimo, de Franco Rabelo, que justamente acabou o fim das práticas oligárquicas. Errado, FGV. Não vem que não tem. Tô com o historiografando, estou mais forte, ok? Então, Nogueira Scioli, como eu disse pra vocês, já é um cara que veio com a promessa de mudança, que a mudança não foi vista. Continuou com as velhas práticas coronelistas, velhas tragoias, violência e arbitrariedade. Pessoal, você que está aqui ao vivo, tá? Hoje, nós estamos trazendo pra você esse brinde, esse brinde mesmo maravilhoso, falando sobre a República Velha. Garanto que eu marcarei mais um encontro durante a semana, para que a gente possa avançar nesses estudos. Avançando agora, falando mais especificamente da região do Cariri, a sedição de Juazeiro, que faz parte desse evento, já misturando com um pouco de religiosidade e cultura dessa região que estão lá dentro do edital de vocês, beleza? Deixa eu olhar aqui algumas dúvidas. dúvidas, dúvidas. Professor, continua, gente? Não dá pra continuar, não. O Google Meet, ele tem um tempo limite agora, né? A partir de agora, ele vai ter um tempo, vai ter não, já tem um tempo limite. E pra você que está acompanhando agora, que chegou aqui pelo link, eu vou deixar no YouTube pra você a reprise, tá? Vou deixar esse vídeo reprisado lá e a continuação dele também vou deixar listado lá no YouTube posteriormente. Só lembro pra você que nós já temos uma playlist organizada com todas as questões, com todos os conteúdos free pra você. Show? Mas se você quer estudar com resoluções e questões, é só você me chamar aqui no direct ou mesmo me chamar no meu zap que está aqui na descrição do vídeo, está aqui no monitor de lado ou do outro aqui, ó. Deixa eu acertar pra vocês virem. Ó, meu zap está aqui. Aqui está meu Instagram. É só chamar pra gente conversar, tá bom? Galera, foi um prazer ter vocês aqui no nosso primeiro evento ao vivo do canal historiografando rumo à aprovação Polícia Militar do Estado do Ceará. Aguarde o próximo encontro, aguarde o link novamente que será divulgado nos grupos de WhatsApp específico e especial pra você se preparar e gabaritar. Como sempre digo, né? Força Guerreiro rumo à missão. Valeu!